Secretário, eu queria voltar ao tema cana-de-açúcar. A cultura da cana-de-açúcar experimentou um crescimento extraordinário a partir de 2005. Muitos investimentos, as usinas apostando nessa que seria uma cultura em que poderia gerar, realmente, poder girar a economia, não só do estado de Goiás, como de outros estados, especialmente o sudoeste. Hoje nós vemos que o cenário acabou sofrendo uma transformação. Os usineiros contraíram dívidas. Muitas empresas passam por dificuldades. Dizem até que essas dívidas que as usinas contraíram estão impagadas. De que maneira que o senhor analisa essa questão desse endividamento do setor canadeiro e que de forma isso pode causar algum tipo de mudança desse cenário? Ou seja, imaginava-se que até que a cultura de cana-de-açúcar poderia ser a monocultura, a salvação da economia e hoje a realidade não é para o contrário. Como é que o senhor analisa esse quadro? Eu vi que nós tivemos excelentes caras eleitorais, vamos dizer assim. O próprio presidente Lula, o mercador vendendo essa ideia, o ex-ministro Roberto Rodrigues também trabalhando nessa linha. Eu entendo que primeiro, aquela preocupação de que ela poderia substituir o combustível tradicional. Eu acho que é uma pergunta assim, mas para isso funcionar, eu não acredito que o outro país, por exemplo, deixaria o produto ser dependente do petróleo para ser dependente do produto brasileiro e do produto americano, do etanol brasileiro ou americano. E depois, para as vezes, era transformar o etanol no acomodo. Então, quer dizer, o mundo inteiro, como é a soja hoje, que é regulada pelo mercado internacional, e a gente tem aí basicamente o Brasil produzindo, os Estados Unidos produzindo na alco-de-mídea. Então, acho que esse é o primeiro problema. Ninguém vai deixar de ser dependente do petróleo árabe, por exemplo, não vai ser dependente do produto brasileiro. Acho que essa é uma estratégia que precisaria ser ampliada. Eu vejo que é uma alternativa, porque ele é, vamos dizer assim, ele é do ponto de vista ambiental, ele realmente é muito menos, ou muito menos. Agora, eu vejo que nós vamos ter que nos adaptarmos. Eu acho que aí, o governo incentivou, e aí nós vamos ter que pensar em alguma maneira para dar um suporte. Na verdade, nós estamos vendo que desemprego, e é uma situação também colocada, a questão dos desempregos. Esses desempregos não existiam. Mas a organização de mecanizadas, em algumas regiões, está se implantando novos e vai gerar tantas empresas. Eu tenho que importar a gente, eu não consigo não usar o preparado em Goiás. Eu acho que a Catarina pode falar disso também, sobre essa questão. Mas eu entendo que, agora, como foi renegociada a gíria dos agrícolas, nós vamos ter um problema grande aí. Mas nós vamos ter que dar uma condição de superar esse movimento. Essa é momentânea também. Eu entendo que, mas nós vamos ter que achar um caminho. Aí, o governo federal, o governo estadual, quer dizer, aquilo que é do Estado, na verdade, os recursos do S.O. que foram alocados, não em tão grande quantidade, na verdade, porque houve uma segurança, uma preocupação nesse sentido, de financiar o produtor e não a indústria. Então, houve algumas, quer dizer, segurou-se um pouco esse recurso. Mas tem muito dinheiro envolvido isso aí. Mas na contrafase dessa aparente crise, tem um anúncio aí de mais oito bilhões nesse ano em Goiás. Como é que explica isso? Na verdade, essas bilhões, elas já estavam programadas, com financiamento aí do próprio BNDES, recursos próprios investidos. Né, essas bilhões, houve o que houve? Houve uma desaceleração até. Na verdade, eram para se instalar vinte e oito. Vinte e oito, né? E a gente está prevendo algumas que foram adiadas à instalação, e elas estão programando para se instalar nesse ano. Então, olha o segundo problema que aconteceu. Como a coisa não andou tão bem, mas são canas que foram no campo e não ainda. Essa cana vai ser problema sério para o ano que vem, porque a coisa é mecanizada ou manual também, não é problema. É, com certeza. Como que são os procedimentos dos créditos conturos para o crédito do FTO? E quais são os procedimentos de investimento para 2009 e com esse recurso? Bom, no ano passado, nós superamos um bilhão de reais os investimentos do FTO. Aí, praticamente, em todo segmento. A indústria, o comércio está achatando serviço, turismo, é por milhão e trezentos. Parte disso, na verdade, foi alocado para custeio. E quando faltou o recurso, você perguntou, Reinaldo, mais ou menos, quando faltou o recurso de hospitais, nós conseguimos. E Goiás é a menor indústria de imprensa do Brasil nos fundos funcionais. Então, nós temos uma indústria de imprensa que é um ponto qualquer coisa, e menor do que a maturidade, a maturidade, a maturidade federal. Então, tem aplicado. Porque quando chega a setembro, é feita uma avaliação sobre o recurso dos estados, quem tem demanda acaba levando. Então, na condição normal, o Goiás tem que aplicar 800, 900 milhões e nós conseguimos buscar os outros recursos. Um milhão e trezentos. E parte disso foi aplicado 160, 400 milhões só no custeio da safra 2007, 2008, 2009. E para este ano, o que está se tentando é ampliar a aplicação desses recursos. Agora, as fontes são as mesmas, né? Os centros que eram de arrecadação, aí nós podemos ter problemas. Mas a ideia é que nós superamos um milhão e meio no STO. E parte desse recurso, é importante dizer que 51% foi aplicado no pequeno setor. Na pequeno investidor, aí a gente empresária, tanto é o limite da safra de produção. Secretário, a questão da assistência técnica, eu acho, eu considero, na minha opinião pessoal, que foi uma bomba que ficou na sua mão para se resolver no nível de governo do estado. O fim da agência rural, é matéria, agência rural. E, não sei se o senhor reconhece que hoje a assistência técnica, verdadeiramente, ela não está funcionando ainda. Não é porque a agência rural era um organismo que com dificuldades ou não funcionava, e que os técnicos foram para a secretaria e parece que não tem ainda a capilaridade que tem a secretaria de cultura. Ela não está tendo a funcionalidade que ela desenvolveu. Será que é a solução que vai ser dada que o senhor já está enxergando que o governador deve ter pedido ao senhor como resolver a questão da assistência técnica nessa situação, nessa estrutura que vocês têm hoje? Sim, acho que essa pergunta realmente vem de encontro com o que a gente vive hoje. Com a reforma de iniciativas, a antiga agência rural se fundiu a secretaria de cultura e ela era o carquí com uma independência maior na sua antiga agência rural. Na terra, nós está andando. Exato. Mas se eu te falar que nós assumimos e isso realmente eu assumi dia 4, 5 de junho e foi quando realmente se implementou o decreto da fusão. Mas nós adotamos a estratégia de realmente procurar buscar a eficiência nesse processo. Primeira coisa, começamos a conhecer o grupo. Eu fico claro com todos os nossos superintendentes, diretores e gerentes. Se a reforma de iniciativa for um sucesso, no caso nosso, o mérito é de todo o governo. E se for um fracasso, ele foi por incompetência do secretário e dos seus dirigentes. Essa foi a primeira colocação que eu levei para os companheiros que trabalham. E aí o que nós fizemos? Começamos a fazer os reuniões mensalmente, levando a secretaria para o interior e nas regionais. A secretaria tem 14 regionais hoje, cada regional descomposto por 20, municípios, 16, dependendo da distribuição. Nós estamos levando para reuniões regionais para que a própria superintendente, o corpo de iniciativa conheça a dificuldade de cada instituto. nós já fizemos seis reuniões desde Goiás, Posse, então, levando esse pessoal a última foi em Palmeiras, nós só queremos afinar as ações. Até agora, o que o governador nos pediu para você acompanhar de perto isso, e eu posso te afirmar que, embora a limitação de técnicas seja grande, nós temos pouca gente no campo, daí até porque muita gente, o último concurso que iniciou oficial no estado foi em 93, então, esse pessoal está se apresentando já, ou está por outras opções, mas nós temos escritórios hoje, em 203 cidades do estado de Goiás, a meta é chegar a todas as cidades, e aí, você pode ter certeza que hoje, quem está lá na conta, está assistindo da mesma maneira, e eu acho, na verdade, é que, se não importa a senhora conta era a favor do processo anterior, o que se coloca hoje é o seguinte, o que é que está lá na ponta, ainda existe, e prova de que o processo anterior era melhor, a imateria antiga, muita gente conhece, mas não conhece, não lembra a gente rural, não lembra da imateria, que ela teve um papel fundamental na pesquisa na exceção de Goiás nos anos 70, 80, agora o que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo é isso, aprimorando esse processo, hoje, nós estamos reformando todos os direitos da secretaria, estamos entrando com nós, nós agora, para ser acredito nesse ano, novos recursos vieram, por exemplo, para recuperação, para melhoria da ciência técnica de extensão rural, são 4 milhões e meio que serão alocados só neste ano, para capacitação, veículos e melhoria de estrutura, o governador autorizou, e nós já contratamos 140 novos funcionais, a gente sabe que isso não resolve, mas já foi uma melhoria, um avanço no processo, então são 140 novos funcionais que vieram para o campo, então de alguma maneira, a resposta chega lá na sede, porque o produtor nunca sabia se chama agência rural, se chama em matéria, são a secretaria, ele quer que funcione, o senhor tem método, secretário, nesse ano, até tal data, as unidades que vocês têm da secretaria, vai realmente funcionar, porque o senhor sabe que está no processo ainda de transição, o senhor quer essa meta, o governador insistiu, o senhor tem como dizer, essa foi a grande proposta, e o objetivo, um dos objetivos da nossa reunião ontem com o secretário do municipal de agricultura, foi também nos reunir, e ouvir do secretário, porque é muito fácil, muitas vezes eu achar que nessa galeria está tudo bem, quando está dando informação de quem está no grupo, mas eu quis, chamei o pessoal ontem, para nos dar esse feedback, como é que está andando as coisas no seu município, nós estamos ouvindo, porque o município tem um convênio com o estado, e ele paga para o grupo. Eu queria que a gente discutisse essa interação, que eu acho que é fundamental no processo da cadeia produtiva, no próximo bloco. A gente volta já já com rodas de entrevista, que está conversando hoje com o secretário da Agricultura, Paulo Marquinhos, da Física.